Cristina, você armou uma situação para eu pegar o Guto aos beijos com a Serena. Não minta pra mim, Cristina, ele me contou tudo. Não, o Guto inventou isso porque ele nutre uma paixão por mim. Arraba que eu vou cair nessa história, Cristina! Você foi até aquela prisão procurar por ele, não sabia que eu estava lá. Não, eu fui lá pra fazer uma... Não me via com essa história de caridade, não minta pra mim! Tudo que eu fiz foi... Foi por amor, foi eu. Amor? Eu te amo. Eu sempre te amei, tanto. Tanto. Eu estava disposta a qualquer coisa pra ter você. Não, Cristina, não! Os fins não justificam os meios! O que queria que eu fizesse? Que eu me conformasse? Pois. A Linda morreu. Eu fiquei aqui. Do seu lado. Eu dediquei minha vida toda a você e ao seu filho. Minha vida toda. Eu nunca tive nada, Rafael. Nunca tive ninguém. A primavera da minha vida passou, atravessou o verão e começou a chegar no autor. Como viverei quando o inverno da minha vida chegar? Com dignidade, Cristina. Com dignidade, como todas as pessoas devem viver. Mas a minha vida é uma terra estéreo. Tudo o que eu plantei não vingou. Todas as sementes de amor que eu plantei por você, Rafael, transformaram-se numa planta raquítica, acha justo? Por isso quis me enganar, Cristina. Eu aceitaria viver e envelhecer aqui do seu lado, Rafael. Eu aceitaria enquanto em suas veias, em lugar de sangue, correr sem só saudade. Mas aí, apareceu essa selvagem. Foi criada por índios numa aldeia e ela tomou o meu lugar. Cristina, ela é a Luna. A Luna? É. Mesmo que ela fosse a Luna, Rafael, por quê? Por que a Luna teria o direito de te ter duas vezes? Por que ela teria o direito de vir de outra vida para te conquistar de novo e eu nunca? Porque ela é a Luna, Cristina. E o que ela tem que eu não tenho? Cristina, o amor é um sentimento profundo. Eu não saberia dizer o que ela tem que você não tenha. Você é uma mulher bonita, interessante. Mas o meu coração tem laços com dela. Dessa e de outras vidas. Quem sabe quantas vidas esse amor perdurou? Quem sabe quantas vidas ainda vai continuar? Talvez todas. Cristina, ela é a minha alma gêmea. Se a Serena voltou como ela, é a mesma alma. Nós continuamos a sentir o mesmo amor. Estão me dizendo adeus, Rafael. Estou dizendo que tenho pena de você, Cristina. Você foi capaz de criar um expediente tão sórdido para conseguir amor? Cristina, o amor não se constrói em cima de alicerces podres. Cristina, você é... Você é... É lastimável. Não, espere. Rafael, espere. Não me deixe. Não me deixe, não me abandone. Eu errei. Mas nós temos a vida toda pela frente, Rafael. Nós somos iguais. Temos a mesma educação. Não somos da mesma classe social. Isso não vale nada. Eu te amo. Me largue. Me largue. Não vai ser com lágrimas que vai conseguir apagar o que fez. E esse bebê? E essa criança que eu estou esperando? Eu te amo.